Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Nathel e hoje eu quero mandar um abraço para o Odair Filho. Isso, o Odair Filho. O Odair Filho mora em Currais Novos, Rio Grande do Norte, é o filho da Rosângela. Um beijo para ele, um abraço. Isso, um abração do Pietro Nathel. Também queremos mandar um abraço para o João Lucas. O João Lucas é o filho da Cristiane Nunes, eles são de Salto, São Paulo. Um beijo para ele, um abraço. Isso, receba um abraço do Pietro Nathel. Gente, se você chegou ao nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Porva, né Pietro? Para avaliar nosso vídeo. Também não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá e aperta o sininho das notificações para receber nossos vídeos que são postados. De segunda a sábado, às nove horas da manhã. Isso, às nove horas da manhã nós sempre postamos um vídeo bem topzeiro para vocês. Também vai lá nos comentários, deixa aquele comentário bem porva, colocando o seu nome, a sua idade, a cidade onde você mora, que a gente quer mandar um abração bem topzeiro para vocês, beleza? E vai lá no nosso Instagram, né Pietro? Instagram e Facebook. Isso, segue a gente lá que a gente tem o prazer de receber vocês. E também a gente coloca coisas bem legais, dá um vídeo bem topzeiro para vocês, beleza? Bora para o vídeo, Pietro? Bora aí! Ficou topzeiro! E aí, cara? Terminou, né? Terminamos. Ó, essa aqui é a de uma parte, essa aqui é a de duas e essa aqui é a de outra de duas. Ah é? Ficou legal ou não? Sabia que tem dois vermelhos aqui? Gostou da parada? Sabia que esse daqui tinha que estar aqui e esse aqui tic tac. Tic tac, tic tac, não entendi nada do teu tic tac, mas pronto. Você queria que eu fizesse as elas coloridas, já está colorida, agora o que você quer fazer? E o que você vai aprontar agora com essas elas coloridas? E aí, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. E todo aquele medo das elas quebradas? Ó, pronto. Tá morrendo de medo da elas já. Olha as cores, ficou tudo misturado. Sim, claro. Ficou bonito, hein? Nossa. Ficou bonito, Pedro. E aí não tremeu. Ficou top, hein? Agora ela não é mais feia. O que que não é mais feia? É só essa. Não é mais feia? Não. Por que que não é mais feia? Porque agora ela é colorida. Porque ela é colorida agora? É, ela é colorida. Ah, então ela não é mais feia porque ela é colorida. Olha aqui, ó. Olha o ventilador. Ixi. Eu escutei um barulho. Vai explodir. Queimou. Queimou o que aí, cara? Nada, filha. Só ele fez um barulho porque ele não tem força pra girar a elis. É normal. Forçou ele. Liga de volta, você vê. Ó, viu? Depois que ele pega o embalo, para o barulho. Ah, ficou legal a elice agora, hein, cara? Epa! Não é só essa que eu não tô pegando aí. Ai, ai, ai. Não dá. Essa não dá, né? Ai, 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 ai. É o perigo, cara. Me ajuda aqui. Eu vou ajudar nada. Se você não me ajudar, eu pago o milho. Pago o quê? Eu te pago. Pagar o quê? Você nem me paga, velho. Se liga. Eu vou pagar quando você te vai dar 10 mil. 10 mil o quê? Você nem me paga. Você nem me paga. Me ajuda, por favor. Não consigo tirar essa elice. Não consigo. Quanto você não consegue tirar, é? Não. Ah, 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 ah. Estava. Cadê a outra? Que outra? A outra elice. Que elice? A outra. Eu não tenho a mesma ideia. Então, eu vou colocar essa para eu assistir. Certo. Perdeu já todas. Perdi? Perdeu. Perdeu? Perdeu. Perdeu, Playboy. Perdeu. Perdeu o quê? As hélice. Que hélice? Ué, você não falou que perdeu a hélice? Que hélice? Não sei. Eu tô por fora também. Tá, showa? Você vai pôr essa garota onde? Nesse. Onde? Nesse. Ai, 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 cara. Olha só isso, galera. Que perigo, cara. Você não sabe que ele tá com o plug de outro? Ah, que plug de outro. Tô vendo bem o bagunça que vai fazer, cara. E ela encaixa aí? Não, não dá. Então, não tem como você usar ali. Vai fazer bagunça. Vai jogar na parede. Não, não joga. Ó, então eu vou ligar um de cada. Vou colocar os outros nomes. Vai que dá uma espalhada. Vai que dá um problema. É isso? É. Problema. Eu vou tirar. Esse aqui é meu. Esse você já ligou. Ó. Esse é o barulhento que você gosta? Olha a barulheira. Esse daqui é aquele ventilador que faz lubrificando, né, pai? É aquele ventilador que a gente lubrificou. É esse é o que nós lubrificamos. É, agora ele tá fraco. Ele era assim. Bem devagarinho, né? Um é assim. Um é assim. Deu dois. E o três. Aí é? É. Agora eu vou testar outro que é o Icasa. Ah, esse Icasa. Ai, ai, ai. Esse é fraquinho demais. Mas ele pula. Fraquinho, Pietro. Pula sim. Pula, né? Dá uma... Ele vai pular um... Ai, ai, ai. Você deixou ligado já? Já. Deixou nada. Não, espera. Ixi. O que é isso aqui? O que você fez? Nada. Pronto. É. Ih, não tem força, velho. Falei pra você. Ah. Ei. Ficou bonito, Pietro. Olha. Olha, Pietro. Ficou louco. Ficou louco. Ué? Oxi. O que aconteceu? Não sei. Foi pra frente. Ficou com medo? Sonhei mesmo. Não sei, Pietro. Não sabe. Ele foi assim. Ué, ele quer trabalhar, ué. Deu um direito. Eita, bom, 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 bom. Ah, 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 ah. Você viu uma aluquice desse? Eu vi. Vou testar de novo. É, quero ver. Vamos ver. Ixi, não vai. Não tem força, Pietro. Tem sim, entendeu? E vai. É. Tem que dar tranco no negócio? Tem. Deu uma loucura na máquina. Deu uma loucura, Pietro. Ué, porque você desligou, velho. É rápido. Ah. Vai ser solto e bate na câmera. Ah, bate na câmera. E quebrar o vidro do vizinho. O vidro do vizinho. Oxa, você também está exagerando, né? É, já chegou a vez dele. Sinceramente, hein? Agora eu vou testar o Britânia. Aquilo é muito ruimzinho. Fraquinho. Você quer ver? Você quer ver o que é fraco? Aquilo é fraquinho. Aquilo é fraquinho, Pietro. Aquilo é fraquinho. Não, não. É assim. Então, você quer ser doida? Também, cara. Essa hélice rosinha aí está muito estranha, né? E aí, ó. Está falando? Olha. Segura, louco. Cara, esse é maluco, Pietro. Esse assim. Aí, ó. Esse é o meu tipo. Esse é o teu tipo. Olha isso. Olha a doideira dele, Pietro. Nossa, você quer malucaço, hein? Esse aí é um dos meus favoritos. Dos teus favoritos. Esse é maluco. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que esse daqui, ele, 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 eu, dá pra, ele anda muito no chão. Ah, é? Só que não dá bagunça dele, porque tem que colocar no dois. Ah, é? É. Pedro, eu estou vazando, cara. Já deu tempo aí, eu vou dormir agora. Deixa eu só dar uma ligada. De novo? Não, não, mas é muito barulheira. Ai, ai, ai. Ah. Eu estou vazando, Pietro. Pode passar? Vou, eu estou vazando. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo. Falou, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma